Onde nasce o futuro da inovação? Há quase duas décadas compartilhando ideias e soluções para construir um mundo melhor, o Congresso Internacional de Inovação da Indústria 2023 convida você a conhecer mais a respeito de uma de nossas maiores potencialidades. A Eco-Inovação, uma iniciativa da MEI, Mobilização Empresarial pela Inovação, realizado pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, e pelo SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Congresso é considerado o principal evento de inovação da América Latina. Em 2023, o evento vai debater como o conhecimento e o respeito à natureza podem impulsionar a inovação. A expectativa é bater um novo recorde de participantes, presenciais e virtuais. Como a inovação não tem fronteiras, nesta décima edição, o Congresso passa a ser internacional, com a mobilização de instituições, empresas, delegações e parceiros de todo o mundo. Vamos compartilhar soluções tecnológicas e trocar experiências do que há de mais atual em sustentabilidade para o setor industrial e os pequenos negócios. Descarbonização, energias renováveis, economia circular e bioeconomia estarão na pauta dos debates com especialistas renomados de diversos países. Venha vivenciar um ecossistema rico em ciência, tecnologia e inovação. Participe do 10º Congresso Internacional de Inovação da Indústria 2023, dias 27 e 28 de setembro, no São Paulo Expo ou virtualmente. Faça parte dessa transformação. Inscreva-se.